No fim da manhã desta segunda-feira, um funcionário terceirizado de uma empresa morreu ao sofrer um acidente na área da caldeira da Cenibra, em Belo Oriente. A vítima é o mecânico Edevaldo Carlos Gonçalves, morador do distrito de São Sebastião de Braúnas. Ele teria caído do terceiro andar ao pisar em falso no local do qual havia sido retirado o piso e ele não teria visto. Por meio de nota, a Cenibra confirmou o acidente e disse que por volta das 11 horas da manhã ocorreu a fatalidade durante a atividade de manutenção programada na área da caldeira. Após a queda, foi constatado o óbito pela equipe de controle de emergência. As causas do acidente ainda vão ser investigadas, no entanto, a prioridade, segundo a Cenibra, é dar assistência à família e também aos colegas de trabalho.